Salve rapaziada, cê é louco mano, se liga, agora são exatamente 19 horas e 26 minutos gravando um videozão pra vocês aqui de fornecedor de essência, beleza? Nos últimos vídeos, eu deixei aí na descrição o número do meu fornecedor, o número do Caio lá da Art Narguile, porém, tá acontecendo um congestionamento de mensagem ele entrou em contato comigo aqui, explicando o que tá acontecendo assim, muito consumidor final tá mandando mensagem pra eles lá, tá? E o que acontece? Eles não vendem pra consumidor final, pessoal, entendeu? Só vendem pra lojista, se você é aqui da região de Curitiba e Cidade Metropolitana beleza, eles vendem no cupom, tá? Não é necessário a nota fiscal porque aí vende motoboy, entendeu? Eles fazem a entrega, tudo certinho, pá, acima de 450 reais a entrega é gratuita, beleza? Porém, muita gente aí, né? Alguns lojistas também e tal, estão pedindo pra outros estados e sabemos que para o transporte dessa mercadoria, pessoal, tem que ter nota fiscal, tá? Nenhum tipo de transportadora faz o transporte de mercadoria entre... interestadual, vamos dizer, sem nota fiscal, certo? Precisa de nota fiscal porque, né? Para nos postos de fiscalização, mano, tem que ter isso aí se você quer que a sua mercadoria chegue certinho, tem que ter nota fiscal e aí, é o seguinte, eles vendem só pra lojista, tá? No atacado, eles não vendem essência, tá? De duas, três, quatro, cinco unidades é só de PECs pra cima, entendeu? Acima de 450 reais lá Então, você que é lojista, entra em contato, você que não tem CNPJ ainda mas tá abrindo um MEI, tá? Abra o seu CNPJ primeiro pra depois você fazer um cadastro lá na Arte Narguile pra você fazer o pedido, né? Das essências, carvão, alumínio, essas coisas Outra coisa, antes, mesmo você sendo lojista pergunta se fazem entrega na sua região, tá? Porque tem algumas regiões também que a transportadora não atende, beleza? Então, vou deixar, não vou deixar o número do fornecedor, tá? Vou deixar o meu número aqui, ó, na descrição Você entra em contato comigo, tá? A gente troca uma ideia e daí eu já passo o número do fornecedor de essência, fechou? Precisa ter CNPJ pra emissão de nota fiscal, beleza? Senão, o seu encomenda não vai chegar, beleza? Então, é isso aí, se inscreva, ó, dê seu joinha, tá? Isso é muito importante, o crescimento do nosso canal, beleza? Deixa a sua impressão digital aí também, que é os comentários, beleza? Eu vou ler todos, se você fizer uma pergunta, com certeza eu vou responder assim que eu tiver um tempinho, porque tá bem corrido, beleza? Terminei de fazer os kits, ó, se liguei Peguei aquela caixa de 600 peças, 10 quilos Fiz os kitszão, mano, cê é louco Tava até agora, minha mão tava tudo preta de pegar no carvão Mas enfim, fiz os kits aqui Daí, sobrou bastante, ó, se liga Caixa tá cheia de kits aqui, mano, cê é louco Tudo precificado já O pessoal pergunta, mas o que que é esse kitzinho preto aí, mano? Cê é louco, se liga Carvão pra narguile hexagonal, tá? Você que não sabe o que é narguile Coloca aí no YouTube, você vai descobrir O que que é, bem interessante, né? Aqui é bem comum pra gente, porém, em alguns estados do Nordeste aí O pessoal não conhece ainda Aqui eu vendo a 50 centavos o carvão, ó É, aqui tem dois carvões Um real, certo? Aqui tem dez, ó, cinco reais, pá Aí tem kit de seis carvões Vamos falar bonitinho, seis carvões Seis carvões e pronto Três reais, ó, se liga aí Então é 50 centavos, então tem vários, né? O pessoal chega aqui, pá E compra aí a quantidade que for necessário Para o seu uso diário, beleza? Então é nóis, tamo junto Só pra dar um aviso mesmo Referente ao fornecedor de essência Mais uma vez, só fornecem aí pra outro estado, tá? Tem que ter CNPJ, tem que ser logista Eles não vendem pra consumidor final Quem é o consumidor final? É tipo um cliente meu que vem aqui e pega a essência, certo? Pra você comprar o preço de atacado Você tem que comprar acima de 450 reais, tá? E você vai pagar 7,50 na unidade Porém, tem que ter esses requisitos aí, certo? CNPJ, tudo certinho E vai com nota fiscal via transportadora É nóis, tamo junto Um forte abraço, galera É, eu tenho que postar, mano Mais um vídeo, você é louco Eu tenho que fazer o vídeo Do lucro detalhado sobre as essências, tá? Lucro detalhado sobre as essências Porém, na minha precificação, tá? Lembrando que se você for vender mais caro No preço da concorrência aí O lucro vai ser bem maior O meu tá bom já, mano Você é louco Tá ótimo Não paga aluguel É isso aí, então Espero que vocês tenham gostado aí Dos vídeos anteriores, né? Postei algumas dicas aí Principalmente referente ao MEI Microempreendedor Individual Beleza? É nóis, tamo junto e... Foi Se liga aí como é que tá, mano É pequenininho o bagulho, velho Ó, aqui tem um ângulo top, hein? Olha só Cê é louco Um abraço pra vocês Fiquem com Deus